E a cobrança do IDEMA é excessiva? Olha, eu diria que a própria licença prévia, o número de 50 condicionantes, por exemplo, tem uma condicionante que tem um deslumbramento de 36 itens, como o Verne colocou, se você for somar, chega perto de 150 itens relacionados a condicionantes, é excessiva, é excessiva para uma obra que tem uma simplicidade, inclusive, a sua execução. Mas é excessivo por uma discricionariedade do IDEMA ou exigência legal, por exemplo? Bem, aí claro que, obviamente, a questão legal é indiscutível, mas boa parte daquilo, e isso está inclusive na questão legal, boa parte daquilo que se exige no processo de censamento é a discricionalidade do órgão. É ele que faz uma avaliação, é ele que leva uma equipe em campo, é ele que entende o que deve ser pedido, o que não deve ser pedido, é ele que elabora o termo de referência baseado nessa discricionalidade de uma equipe multidisciplinar. Então, esse é um aspecto que a legislação dá ao órgão. A gente percebe, desde o início da fase prévia, principalmente com as dificuldades que tivemos, agora, graças a Deus, muito diferente do ponto de vista do diálogo, da abertura do IDEMA, das conversas, né? Mas a gente percebe que aquilo que foi pedido, aquilo que foi exigido, foi bastante além. Eu vou dar um exemplo, eu vou dar um exemplo. O processo de licenciamento, como o Werner colocou aqui, começou em 2015. Somente na fase que nós estávamos finalizando a análise do EIA-RIMA, o IDEMA se deu conta que precisava fazer uma consulta ao IBAMA, para pedir uma delegação de competência. E não somente ao IBAMA, ao ICMBio, a outras instituições. Mas, esse processo, só esse processo que o IDEMA teve que parar o procedimento do licenciamento, para pedir, nós estamos falando que o processo começou em 2015. E aí, em 2021, surgiu essa dúvida dentro do IDEMA. Nós ficamos quase quatro meses aguardando um posicionamento oficial do IBAMA. E a gente acompanhou esse debate, né? Isso trouxe muita estranheza ao processo.